Recebi os bilhetes e este agora é sobre 15 horas e o embarque começa às 21h. São 23h15 e está a começar o embarque. O que é o documento? Sim, com você estamos. Estão assistindo. Não, 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 não. Qual é? Poisid. Com a virilinha. Valha sobre 12h de. Que legal. Uma poligia de fronteira, Border Police E está aqui sereno, para ver se os carros estão melhor daqui para cima Está quente Vou para o Iodian Star É aquilo ali Siga para o Vale Andrei Parece que a malta das motos faz como na cidade Siga para a frente É Roma, Sr. Romano Ok, vamos aguardar aqui Pronto, a pista já está aqui amarradinha É um lobo marinho Isto é a zona das poltronas Isto vai ser lindo Números Olha lá Vamos ter para que ganhamos A janela lá para fora Tchau 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 Obrigado.